Você é um vegetal! Esse é o Isaia Acosta. O rosto dele é assim porque ele nasceu sem mandíbula, sem essa parte de baixo da boca. Todo esse osso que tá na cor verde é a mandíbula. Isso faz ele não conseguir falar nem comer, por isso ele usa esse aparelho. O mais incrível é que isso não impediu dele ser um cantor famoso de rapper. A solução pra esse caso seria fazer uma prótese de mandíbula e uma prótese de dente, ou seja, uma mandíbula inteira artificial.